Os servidores da saúde de Maceió que estão de licença médica foram surpreendidos quando receberam os pagamentos. Grande parte do valor dos salários foi cortada. A prefeitura explica que como eles estão em casa não devem receber gratificações como insalubridade. Os funcionários públicos já procuraram o sindicato dos servidores da Secretaria de Saúde para que providências sejam tomadas. Este é um dos destaques do Jornal do Dia e veja também. Três pessoas foram presas acusadas de matar o motorista de aplicativo José Valmi. Família da vítima e associados da empresa pedem justiça. Obras do mercado público de São Miguel dos Campos estão paradas. O problema é o impasse de desapropriação de uma casa que está no meio da construção. E o governo muda o trânsito na L101 Norte para evitar grandes engarrafamentos durante o carnaval. O JD da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Boa tarde. A polícia prendeu hoje três suspeitos de envolvimento no assassinato do motorista por aplicativo José Valmi. Ele foi encontrado ainda vivo numa mata na terça-feira passada, mas morreu no Hospital Geral do Estado. A família do motorista de aplicativo José Valmi, morto após ter sido vítima de um suposto latrocínio, esteve hoje na Secretaria de Segurança Pública de Alagoas para cobrar que os envolvidos da morte do filho sejam presos. A polícia fez o papel dela, né? São eles. E a justiça, eu espero que deixe ele lá por um bocado de tempo. Muito abalado, agradeceu o apoio da sociedade. As orações que fizeram, muita gente orando, isso é o que a gente tem que agradecer muito. A gente estava pedindo a Deus que ele saísse com vida, né? Mas realmente não teve como. Deus o levou e Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. A reunião ocorreu a porta fechada para a imprensa. Motoristas de aplicativos também participaram e pediram mais segurança. A gente quer ter sossego nas ruas. A gente vê pais e mães de família com medo. Sabe, é um absurdo. Pai e mãe de família tem que estar tranquilo. Enquanto a reunião era realizada na Secretaria de Segurança Pública, três suspeitos de participarem da morte do motorista José Valmir foram trazidos aqui para a Delegacia Geral da Polícia Civil, onde foram ouvidos. Uma arma e celulares foram apreendidos. À tarde, a SSP deve realizar uma coletiva para trazer mais informações sobre os suspeitos que negaram a participação no crime. Com essa situação, eu entreguei quem estava em casa. Você conhecia o Valmir? Não, senhor. Qual a sua participação nesse crime? A divulgação desastrada do primeiro listão dos aprovados do vestibular da Uncisal ganhou mais um novo capítulo. O Ministério Público ouviu hoje representantes da empresa que realizou o concurso. Enquanto isso, os candidatos aprovados na segunda lista aguardam com expectativa a abertura das matrículas. Lavínia fez pela primeira vez o vestibular da Uncisal. Tentou uma vaga no curso mais concorrido, Medicina. E acabou se decepcionando ao ver que o seu nome não constava no listão dos aprovados. Eu tinha uma expectativa muito boa, porque eu fiz bem a prova. Eu senti isso. Mas quando saiu, não estava lá, então eu disse, ah, então o que eu esperava, na verdade, estava errado. E foi aí que eu decidi corrigir a minha prova e eu vi que eu realmente tinha feito bem. E que aquela lista estava estranha. A expectativa de que tinha feito uma boa prova estava certa. O Instituto AOCP, responsável pela realização do certame, errou ao calcular as notas. O resultado foi cancelado. No novo listão divulgado estava o nome da Lavínia, em 12º lugar. Me mandaram o resultado e eu estava... Eu acho que eu já tinha perdido até as esperanças e foi muito bom. Mas a alegria virou decepção novamente. As matrículas foram suspensas por decisão liminar no dia 28 de janeiro. E o processo seguiu em investigação. A segunda lista deixou de fora 157 aprovados no primeiro listão. Só no curso de Medicina houve mudança em 48 dos 50 aprovados. Com a decisão liminar, o Ministério Público Estadual passou a acolher vários depoimentos. Na manhã desta terça-feira, foi a vez dos representantes do Instituto AOCP. O argumento apresentado até foi tido como coerente. Mas é preciso comprovação. Por isso, o Ministério Público deu um prazo de cinco dias para que o Instituto comprove com documentos tudo o que foi dito em depoimento. Em verdade, houve erros. Mas pela análise, ainda que tênue e não profunda, não se vislumbra fraude. Mas houve erro? Houve. Por exemplo, o edital diz que o aluno que não obtiver 20 linhas na redação, ele será excluído do certame. E naquela primeira lista, eles não observaram este requisito. Mas o MPE não descarta que todo o certame possa ser anulado. Tudo vai depender da comprovação do resultado do segundo listão. Se nós observarmos que houve erros que comprometam a lisura do certame, nós entraremos com a ação para que seja anulado. E nós vamos acompanhar tudo isso. O Congresso Nacional voltou ontem aos trabalhos com pauta cheia. A reforma da Previdência Social é uma das discussões que prometem muita polêmica. Acompanhe com o Damaris Bubans de Brasília. Após 45 dias de recesso, o Congresso Nacional retornou às atividades nesta segunda-feira. O início do ano legislativo foi marcado pela solenidade de abertura oficial, com a presença do presidente do Senado, Eunício Oliveira, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e ainda da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd. O Congresso Nacional volta ativa com várias missões que merecem destaque. A primeira delas, e talvez a mais importante, é uma herança de 2017, votar a reforma da Previdência. O governo não desistiu e negocia apoio à pauta desde o ano passado, mas ainda não conseguiu juntar os 308 votos necessários para aprovar a matéria. A expectativa é de votar texto no próximo dia 19. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, aproveitou o discurso para defender a proposta. Eunício Oliveira, presidente do Senado, falou sobre os desafios e a responsabilidade do Congresso em discutir temas importantes. Também citou a reforma da Previdência e ressaltou a necessidade de um novo sistema de segurança pública. 2018 promete ser um ano de muito trabalho e pouco tempo. Por se tratar de ano eleitoral, os parlamentares devem concentrar as pautas de destaque no primeiro semestre, para, a partir de julho, dedicar mais tempo às bases eleitorais nos estados. Afinal, em outubro, os brasileiros vão às urnas escolher presidente da República, senadores, deputados federais e governadores. A seguir, Prefeitura de Maceió faz corte em salários de servidores da saúde que estão de licença médica. E obras do mercado público de São Miguel dos Campos estão paradas por causa de problemas na desapropriação de uma única casa. Até já! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma